Música Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira 5 de dezembro. Marque aí, faltam apenas 20 dias para o Natal. E a gente começa com prestação de serviço e as informações do trânsito. Música Agora são 7 horas e 1 minuto. Quem nos traz as principais notícias da movimentação de veículos na região nesta manhã é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, próximo à Prefeitura de Sorocaba. E como podemos ver o trânsito neste momento, é tranquilo em direção ali a Castelinho, ao bairro do Éden e bairro do Cajuru. No sentido contrário, o motorista que pretende acessar essa região aqui da Prefeitura e também a Avenida Dom Aguirre e o centro de Sorocaba não encontra dificuldades. E agora falando da situação das rodovias. Os motoristas que seguem pelos sistemas Ayanguera Bandeirantes e Castelo Raposo só encontram dificuldades na chegada a São Paulo. O sentido interior flui sem problemas. E nesta madrugada, um homem morreu atropelado no quilômetro 115 da rodovia Raposo Tavares, no sentido capital, em Araçoiaba da Serra. O motorista parou para prestar socorro e a vítima foi levada ao hospital da cidade, mas não resistiu. E na estrada municipal Alfredo Sartorelli, que liga Boituva a Serquilho, um motorista ficou gravemente ferido após bater de frente com um caminhão. Segundo o corpo de bombeiros, o homem perdeu o controle da direção e atravessou a pista. Ele chegou a ficar preso às ferragens e foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba, com várias fraturas nas pernas. E em Tietê, uma motocicleta ficou presa no para-choque frontal de um carro na rodovia Marechal Rondon. O acidente aconteceu no quilômetro 154. De acordo com o corpo de bombeiros, a moto teria acessado a rodovia sentido Tietê com pouca velocidade e foi levada pelo carro. Os dois ocupantes da moto caíram no momento da batida. Um ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital da cidade. O outro ocupante sofreu ferimentos leves e foi levado ao mesmo hospital. Fernando, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco eu volto para falar sobre um curso de inglês para professores da rede estadual de ensino. Tá ok, Pedro. Obrigado pelas informações. A gente percebe aí que tanto no sentido do Éden, quanto no sentido do centro, o trânsito neste momento é bem movimentado aí na engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Em Sorocaba. E na tarde desta quarta-feira, um incêndio próximo a um posto de combustíveis no Jardim Faculdade, em Sorocaba, deixou funcionários em pânico. Felizmente, não passou de um susto. Segundo testemunhas, o fogo começou no mato de um terreno baldio e com o vento as chamas chegaram ao posto e destruíram um quiosque. Funcionários entraram em desespero e tentaram apagar as chamas até a chegada dos bombeiros. Alguns animais que estavam no terreno conseguiram fugir. A fumaça prejudicou a visibilidade dos motoristas na avenida Paulo de Monte Serrá. Três caminhões dos bombeiros foram usados e a URBIS precisou interditar um trecho da avenida Pereira Inácio, em frente ao conjunto hospitalar de Sorocaba, por meia hora. O fogo destruiu uma área de 60 mil metros quadrados. Dificilmente isso aqui foi de causa natural. Nessa época do ano, a umidade relativa do ar está bastante elevada. Provavelmente alguém, algum usuário, algum fumante, acabou jogando algum ponto de faísca aqui nessa área. Em Tapetininga, durante uma vistoria na penitenciária, a polícia identificou dois celulares dentro de um par de tênis. O pacote teria sido enviado pela mãe de um dos detentos. Os aparelhos estavam camuflados entre a palmilha e o solado do calçado. O preso assumiu que os celulares seriam para ele. O detento foi isolado e agora aguarda a punição da diretoria da unidade. E olha só, na mesma penitenciária, também em Tapetininga, ainda durante a revista Aos Visitantes, a polícia também identificou cocaína dentro de um pacote de leite em pó. A suspeita veio quando o raio-x mostrou uma coloração diferente. De acordo com os policiais, o cheiro e o paladar também estavam alterados. Diante da suspeita, a droga foi apreendida e a visitante, que estava com o pacote, foi detida. Já no CDP de Sorocaba, três mulheres foram presas suspeitas de tentar entrar na unidade com drogas. De acordo com a polícia, elas admitiram esconder as porções de maconha nas partes íntimas. Com a prisão das três primeiras mulheres, outras duas, que também eram monitoradas ainda na fila de visitantes, abandonaram rapidamente o local. As suspeitas detidas foram encaminhadas ao plantão policial e presas em flagrante. Também foram tomadas as providências administrativas contra os detentos que receberiam os entorpecentes. Foram apreendidas aproximadamente nove toneladas de produtos contrabandeados nesta quarta-feira na rodovia Castelo Branco, na região de Sorocaba, durante a operação Natal Legal. De acordo com a Receita Federal, as mercadorias apreendidas, entre eletrônicos, cosméticos, roupas, brinquedos e cigarros, foram avaliadas em aproximadamente dois milhões de reais. Ainda segundo eles, a operação contou com a participação de 30 servidores da Receita e da Polícia Rodoviária e teve como objetivo combater a entrada ilegal de mercadorias vindas de outros países no período do Natal. Um caminhão que realiza a coleta de lixo em Sorocaba ficou preso na ponte da Avenida Afonso Vergueiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, os dois coletores que estavam na parte de trás do veículo caíram. Eles tiveram ferimentos leves e foram conduzidos ao hospital regional. O motorista do caminhão não ficou ferido e o trânsito não chegou a ficar comprometido na região. O secretário de Serviços Públicos de Sorocaba, Clebson Ribeiro, informou que a Prefeitura já efetuou o pagamento referente ao mês passado à empresa que realizava a coleta de lixo na cidade. Com isso, agora a empresa pode encerrar o contrato com os funcionários que devem ser recontratados pelas novas empresas que assumiram a coleta de lixo. A intenção do Executivo é regularizar a situação até o fim da semana. Evelyn Rocha tem mais informações. A Prefeitura de Sorocaba vem intensificando a coleta de lixo na cidade, mas o maior problema é a falta de funcionários. Sobre o assunto, eu converso agora com Clebson Ribeiro, que é secretário de Serviços Públicos. Clebson, qual a dificuldade da empresa contratada pela Prefeitura em encontrar novos funcionários? Houve uma demora, vamos dizer assim, na migração dos funcionários da antiga empresa para a atual, uma vez que essa demora é em função dos pagamentos, dos benefícios que a empresa ainda não tinha como resolver junto aos funcionários. Nesse momento, a gente está praticamente com 70% do efetivo necessário e, com isso, está evoluindo bastante a coleta de lixo. Os contêineres estão sendo retirados gradativamente através da Gomes Lourenço. Após alguns problemas que houveram, da forma que eles escolheram para retirar, eles estão agora sincronizados com as nossas equipes, de forma que após a remoção do lixo pelas nossas equipes, eles retiram os contêineres. Então, o que a gente pede para a população, mais uma vez, que coloque no dia regular o seu lixo dentro de saquinhos, preferencialmente aqueles saquinhos de lixo mesmo e não os de supermercado, que são muito frágeis, para facilitar a coleta do lixo pelo coletor. Até quando a situação deve ser normalizada? Baseado nesse aumento de funcionários, uma vez que equipamentos a gente já tinha na quantidade necessária, a gente pretende, até o final dessa semana, estar regular com a coleta e, a partir daí, entrarmos numa situação de rotina. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que toda ajuda da população é necessária até que a situação seja normalizada. Essa é para os professores da Rede Estadual de Ensino, que pretendem utilizar o tempo das férias para aprimorar os conhecimentos. Estão abertas as inscrições para um curso online de inglês. E o melhor deste aprendizado é que ele é de graça. Outros detalhes a gente vai saber agora com o Pedro Leão. Fernando, todos os 22 mil servidores da educação na região de Sorocaba podem participar. O curso tem duração de quatro meses e é dividido em oito módulos. E sobre este assunto eu converso agora com a Ana Carolina Lafemina, que é coordenadora da Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado. Carolina, além de professores, quem pode participar? Bom dia. Bom dia. Além de todos os professores da Rede Estadual de Ensino, também todos os quadros administrativos, agentes de serviço escolar, todo integrante da Secretaria de Estado de Educação tem vaga garantida no inglês online. O que será ensinado? É um curso de inglês com foco na prática, com foco na oralidade. É para que o servidor aprenda a dar e receber informações, para que ele aprenda com situações cotidianas e reais a língua inglesa na prática mesmo. E como se inscrever? Se inscreve no portal da Secretaria de Estado de Educação, que é o www.educação.sp.gov.br, até o dia 10 de dezembro. Dia 14 as aulas já têm início. A participação garante certificado? Garante. A Secretaria certifique esses servidores. Inclusive, isso conta para a evolução funcional também. Então, além do servidor aprender a língua inglesa, ele também tem o certificado da Secretaria para a sua evolução funcional. Ok. Muito obrigado pelas informações. Obrigada. Reforçando que as inscrições acontecem até o dia 10 de dezembro e as aulas começam no dia 14. Para se inscrever e mais informações, você pode acessar o site da Secretaria de Educação, que é www.educação.sp.gov.br. Tá aí, Pedro. Ótima oportunidade para quem quer dar os primeiros passos aí na língua mais falada do mundo. Obrigado, viu, Pedro? Agora a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber os destaques desta quinta-feira com Patrícia Rocha. Um homem e o filho, um bebê de dois anos e oito meses, foram assassinados a tiros perto do Fórum de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta quarta-feira. As cinco pessoas da mesma família estavam em uma Kombi, quando foram cercadas por dois homens em uma moto, que já chegaram atirando. O motorista, mesmo baleado, conseguiu dirigir por alguns metros, mas ele perdeu o controle do veículo e bateu em outro carro que estava estacionado. Segundo testemunhas que estavam no local, a vítima chegou a pedir que os assassinos poupassem a família dele. E foi aí que ele foi executado. André Santos Matias, de 20 anos, morreu no local com seis tiros. Mas o filho dele, de dois anos e oito meses, também foi atingido e morreu a caminho do hospital. Os outros passageiros, incluindo a mãe da criança, não ficaram feridos. E olha aí, segundo a polícia, a vítima tinha envolvimento com o tráfico e o crime pode ter sido motivado por vingança. 7 horas e 17 minutos. Bom dia para você que chega agora e acompanha o Noticidade Manhã. A Prefeitura de Várzea Paulista realiza a simulação de desastre em área de risco. A atividade faz parte de um treinamento do município que já foi castigado por temporais. Veja na reportagem. O cenário representa o desabamento de parte de uma casa e um princípio de incêndio. A simulação incluiu resgate, isolamento da área e a triagem dos feridos. No céu, um drone, tipo de helicóptero de controle remoto, acompanhava os trabalhos. Eram quatro vítimas. Bonecos foram usados para simular o socorro a um bebê e a uma pessoa que sofreu parada cardíaca. O bombeiro civil Wesley interpretou com certo realismo um homem com fratura exposta. É diferente de com um boneco. Ah sim, porque o boneco não demonstra reações. Então eu demonstrei várias reações, com batimento, não deixando fazer a mobilização facilmente, porque o boneco não vai ter nenhuma reação, né? Então eu tive que demonstrar toda a reação e todas as dificuldades que eles vão sofrer na realidade. A noiva dele fez o papel de moradora com queimaduras. Era um ensaio, mas com o rigor necessário para atender a um acidente real. O objetivo da simulação é atender a protocolos internacionais. Em no máximo 60 minutos, o período entre acionamento do resgate e da entrada da vítima no hospital. A chamada Hora de Ouro. Para o diretor da Defesa Civil, o resultado foi positivo. Vamos avaliar erros que possivelmente podem ter ocorrido e os acertos principalmente. E o que pode ser melhorado, sim, com certeza. Esse era o momento de erros? Sim, o momento de errar é agora. Então o pessoal às vezes fala, ah, mas fez uma mobilização errada, ou tirou o paciente de uma hora errada. Não, a hora de errar é agora, você entendeu? Para que depois possamos ter aí um trabalho mais próximo do, não perfeito, mas mais próximo do, de uma exatidão aí, de um trabalho mais certo. Moradores também receberam orientações sobre como proceder antes da chegada do socorro. Na hora que a gente precisar, a gente já sabe um pouco de tudo isso aqui, né? Até chegar a ambulância, a corpo de bombeira. O local escolhido para o treinamento é uma área de risco para deslizamentos e incêndios, a Vila Real, onde há centenas de casas construídas em barrancos. Ruas de terra dificultam o acesso. José já presenciou tragédias por aqui. Estava chovendo bastante, né? A casa estava embaixo e tinha um morro desse tipo assim, ó. Aí a terra veio, caiu em cima da casa e arrebentou a laje, matou a mãe e a filha. Com o treinamento e os ajustes que serão feitos, a população espera que o resultado seja um atendimento mais ágil. Espero que depois disso, né, eles reajam agora quando nós precisar, que mora nesse lugar aqui, que nós mora de risco, né? É, e da simulação para a realidade. Em Sorocaba, moradores que vivem próximos aos córregos começam a ficar preocupados por conta da chuva, principalmente em janeiro, quando os temporais se intensificam. Veja. Em dias de sol, quase todos no bairro ficam tranquilos. Olha ali a garça, até dá um mergulho. Mas basta o tempo fechar. Fica todo mundo apreensivo, achando que já vai encher e cada um já procura ir tirando as coisas do baixo, salvar o que dá. O problema é o córrego do Jardim Marlene. Essas imagens foram feitas no último verão. A água invadiu as casas e até arrastou um carro sobre o outro. De acordo com os moradores, isso acontece todo ano. Uma das casas mais atingidas é a desse casal de aposentados, que sempre tem que fazer isso aí, ó. Colocar o que tem de mais valor nos lugares altos. Seu João já perdeu as contas de quantas vezes teve que comprar mobílias. Comprar colchão, guarda-roupa, criar estante, tudo perdido. Quem correr, chamar os vizinhos para ajudar tudo a levantar as coisas. Dona Sônia também sofre, todo ano. O córrego passa atrás da casa dela e, por isso, já pensou em mudar de bairro. Mas, primeiro, precisa vender o imóvel atual. Só que aí aparece um probleminha. Ninguém compra, né? Porque aqui é área de enchente e ninguém quer. O bairro é residencial, não é considerada uma área invadida. Ali tem até uma creche beirando o córrego. O que os moradores se perguntam é que se todo ano acontece a mesma coisa, por que o poder público não resolve logo o problema antes das enchentes começarem. Um dos moradores diz que políticos até passam pelo bairro de vez em quando. Só assim, época mesmo da eleição, de vez em quando parece um vereador que quer tomar... Fala que vai ajudar, mas, por fim, passa o tempo, ninguém ajuda. O líder comunitário do bairro afirma ter tentado conversar várias vezes com representantes do poder público. Ele questiona a função da defesa civil na cidade. Soluções para o nosso bairro aqui eu não vi, não tenho visto nada. Inclusive, em outras áreas da cidade também, que a gente conhece bem a cidade, faz 40 anos que eu moro aqui. Sabe, o pessoal só reclama. A defesa civil aparece quando há uma catástrofe, ou quando há um acidente, aí eles aparecem. Trabalho de prevenção? De prevenção, infelizmente, eu não posso dizer que eles fizeram alguma coisa. Pois é, e o coordenador-geral da defesa civil de Sorocaba, Roberto Montgomery, falou com a nossa equipe sobre as ações da Operação Verão para combater esses problemas aí, as consequências das fortes chuvas na cidade. A Operação Verão, ela começou dia 1º de dezembro e ela vai até 31 de março, podendo até ser prorrogada. Nesse período que antecede, são verificadas todas as saídas para o rio que tem válvulas, principalmente os locais onde há inundação, são as válvulas que vão, vamos assim, minimizar o problema do aumento da cota do rio ou do córreo. Com isso, nós evitaremos ou prolongaremos o período de prejuízo para a população. Que vive numa área que ela não deveria estar. Porém, nós temos já um trabalho preventivo, já há muitos anos fazemos isso, e mais de 1.500 famílias já foram retiradas de área de risco. Temos um cadastro feito pela Secretaria da Habitação e pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que é um levanto social, para remover mais 800. Nós priorizamos aquelas que tinham maior risco. E, com isso, nós estamos minimizando o problema para a população. É, e por conta do forte calor hoje, não apenas hoje, durante toda a semana, inclusive a noite, que tem prejudicado muito o sono, hoje, inclusive, existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em Sorocaba. Olha só, a gente vê imagens ao vivo da cidade, onde as temperaturas hoje devem variar aí por volta dos 20 e 32 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades. Em alumínio, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Em Cesário Lange, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Jundiaí registra máxima de 33. 7 horas e 26 minutos no Espaço Solidário de hoje. Nós vamos mostrar uma ONG que faz um trabalho com portadores de síndrome de Down em Jundiaí. O atendimento é terapêutico e também pedagógico. Veja. Pai de primeira viagem, Nestor, conta que ficou com muitas dúvidas quando descobriu que o filho Giovanni tinha síndrome de Down. Foi na associação Bentivin Jundiaí que ele encontrou o que precisava. Ajuda, orienta a gente, né, como no dia a dia, como que trabalhar com ele em casa. O menino de 3 anos frequenta a instituição desde os 4 meses. Assim como outras crianças atendidas pela associação, ele recebe tratamento de graça. É a partir do momento que nasce. Então você tem que fazer bastante estimulação, que disso vai depender o desenvolvimento da criança Down. Então eles vêm para meia hora, para cada terapia, né, geralmente são três terapias no dia, né, duas vezes por semana. Tem o outro grupo, a partir dos dois anos, no momento que tira a fralda, a gente já começa a trabalhar um pouco, colocando a parte pedagógica. Com quatro anos a gente já começa a trabalhar em sala de aula, para eles estarem adaptados já para ir, para a inclusão. A associação criada por Dalva atende pessoas com síndrome de Down há 22 anos. Ela conta que fundou a entidade para oferecer mais qualidade de vida para a filha dela. O início de tudo foi com o nascimento dela. E aí, quando ela tinha seis anos e meio, eu consegui mais sete casais, né, que tinham os filhos Downs também, e adotaram a minha ideia, né, de fazer uma clínica escola na época, né. E aí a gente fundou, se reuniu e começamos com oito crianças. Além do atendimento terapêutico, a Bentivy realiza um trabalho pedagógico. Nas salas de aula, os alunos aprendem desde lições de matemática, até questões que envolvem os direitos e deveres em sala de aula e do cotidiano. O importante nessa aula é trabalhar com eles a convivência entre si, a convivência nos locais públicos, né, a maneira de se portar, os respeitos às pessoas uns aos outros. Felipe aprendeu bem a lição e ressalta aquilo que é mais importante para ele. Os 90 assistidos pela associação, 14 atualmente estão trabalhando. E para aumentar ainda mais este número, a entidade oferece de graça uma aula de treinamento para o trabalho. Aqui eles aprendem como devem se comportar durante uma entrevista. E tudo é feito de maneira bem prática. A professora simula o processo fazendo perguntas para o aluno. O que você quer fazer? Esta psicóloga explica que por meio das atividades, o aluno fica preparado para encarar os desafios, além de ter um melhor desenvolvimento. Sim, tem, vai ter uma vida normal, como todas as pessoas, né, tem as limitações, tem como também todas as pessoas têm limitações, então eles também vão ter limitações. Mas a gente sempre trabalha com as habilidades deles também, né, a gente vai estimular as habilidades que eles têm. Belo trabalho, parabéns. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha a uma da tarde, no Manchetes Noticidade, com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo, da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba, que neste momento, no sentido do Éden, tem o trânsito tranquilo. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso! Transcrição e Legendas Pedro Negri